Viu pessoal, eu vou deixar meu zap aí, meu contato aí, quem quiser fazer uma doação pra mim, tá? Na verdade é pra minha esposa, né meu? É a minha esposa que gosta desses bichinhos Ela tá completamente abalada aí, tá muito triste, tá muito chateada, né? A cachorra veio pra ganhar os filhotes aqui no meu quintal e acabou acontecendo isso aí, ó Ela achou o jabuti e comeu o jabuti, tá vendo? Pra ele não ficar sozinho, gente, tá? A questão é arrumar outro bichinho pra ele não se sentir sozinho, né? Porque nunca é bom o bicho tá só, né? Tem que ter pelo menos dois aí da mesma espécie Tá bom? A cara dela ali, ó Repara a bagunça não, gente, que ainda não deu organizada ainda não, tá? Não deu limpada ainda não Vai, amiga! Vai! Dá uma limpada hoje aí Olha aí a cara dela aí, ó Ó aqui, se você quer comer isso aqui agora, filha da mãe Gente, não adianta brigar Não adianta bater, não adianta xingar Não adianta fazer nada agora, viu, gente? É simplesmente, né? Se lamentar pelo vacilo, né? Porque é bicho comendo bicho, gente A natureza é isso aí, tá? Aqui não tem mimimi, não Ficar chorando Ficar chorando, não Comeu, comeu, gente Entendeu? Comeu, comeu Isso aí Se fosse o cachorro que tivesse comendo gato Eu ia ficar triste, tá? Ficar triste nada O cachorro tem que comer o gato mesmo E o rato O rato tem que morrer pelo gato É, ia ficar triste se fosse um rato que tivesse matado o gato Mas é, Deus fez a natureza assim, viu, gente? Faz parte da cadeia alimentar aí Beleza? Então, pessoal Então, pessoal É isso aí, ó Quem tiver um jabuti pra fazer a doação aí pra minha esposa aí, tá bom? Vou tá aceitando a doação aí Do jabuti Pode ser adulto Pode ser um filhote Pode ser de qualquer jeito Tá? Pode ser macho Pode ser fêmea É, só queria um jabuti pra poder fazer par, né? Pra poder fazer par pro outro que tá aqui, né? Pra fazer companhia pro outro que tá aqui, né? Se eu não conseguir Eu vou soltar o jabuti na mata Tá bom? É, tem uma mata permanente aqui próximo da minha casa Eu vou fazer a soltura do jabuti lá Tá? Quem tiver um jabuti E quiser ajudar aí a minha esposa Beleza, gente? É E a cachorra vai embora, né, gente? A cachorra e o filhote vão embora Só ficou ele aí, beleza? Motivo de não querer ter aparecido no vídeo aí, gente Eu tô com o cabelo todo bagunçado Acabei de acordar Só deu tempo de escovar os dentes aí Beleza? O macho aí, tá? Aí, ó E vamos terminar o vídeo assim, ó Mostrando, ó Sai fora, ô Sai! Aí, ó A bichinha tá doidinha lá Ela veio com o jabuti na mão, ó Tá doidinha Beleza, pessoal? Então fica por aí a dica, tá bom? Jabuti e cachorro não combina Não nasceram pra viver no mesmo quintal Eles pensam que é brinquedo Começa a morder Aí ela já tira a sangue do bicho, entendeu? Já começa a comer Ainda mais essa raça aqui, viu, gente? Que é cruel Pitbull é cruel, gente Eles comem tudo Eu não sei nem como é que eles não comem o filhote deles, gente De tão complicado que é essa raça, viu, mano? Mas Tem gente que gosta, né? Tipo eu Fui Obrigado aí a todos os inscritos aí, tá bom? Forte abraço aí a todos os novos inscritos do canal Eu sou o Bade E você tá no canal 32 Bade, tá? O canal mó bosta, mó paia Meu canal é ruim demais, gente Mas eu tô nem aí Vamos gravar, né? Forte abraço